As dificuldades que a gente sabe que vocês encaram para poder produzir as coisas. A gente sabe bem o quanto é difícil, na questão que te falei, de carregar dois bombos no ônibus. A gente sabe como é que o tempo chega a isso, mas a gente sabe o quanto é difícil. Então, é reconhecer esse discurso, que é uma forma de desenvolvimento social. Pode parecer estranho a gente estar falando isso, mas é uma forma de desenvolvimento social. E também, como é que a gente contagia mais gente nessa discussão. Então, a ideia é que a gente pensa em um lado de um texto, entendeu? A gente... É rapidão. Aí, Tante, mais assim, mais os meus colegas, mais contextualizar-se assim, pô, o que acha, por exemplo, uma ideia de um fórum de direitos humanos. Que vocês tocarem no fórum de direitos humanos. A gente começa um papo assim, fala aí, com vontade. É mais papo, entendeu? Mas a gente está gravando. E começa. Gente, eu gostaria, primeiramente, de agradecer ainda ao ficar aqui presente no fórum de direitos humanos. A gente está com causa. E está apoiando sempre, a banda, divulgando, expandindo o nosso trabalho por vários estados do Brasil. E aí, sobre a ideia de tocar no fórum? É muito interessante a ideia, porque a gente nunca tinha tocado para um público diferente, né? Que tem que ver se ficar geralmente a gente toca para quem pute é o que é o que ele quer. Então, é uma galera que já sabe mais ou menos o que quer e o que ele quer. E, nesse caso aqui, a gente tocou para... Tem que ter jeito diferente. Ah, é. Tem que ter filas, enfim. Foi interessante. Você botou o desafio de pegar um monte de músicas heavy metal e tentar produzir elas mais agústicas. Enfim, foi um desafio legal. Inclusive, a banda, né, fez uma versão, assim, explosiva para o evento mesmo, não é acústico, né? Uma coisa que foi bem interessante, está tocando nesse tomado. Um pouco complicado, assim, até com o ponto de que não deu uma só advertência, assim, que o baterista não pôde estar presente. Mas, deu tudo certo. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. E outra coisa, é... Tocar para um público diferente, também. Como os meninos falaram, a gente sempre toca para aquela galera do rock e roll. E a gente, a proposta nossa, não é também só ficar nisso, né? É mostrar o nosso som para todas as pessoas, né? Que estiverem interessadas em ouvir o nosso som. É um resgate que a gente está fazendo das nossas tradições, através da música, né? Que, no caso, da gente é o rock. É extremamente importante até para saber como é que as pessoas recebem o nosso som. Que, no caso, hoje é uma sessão acústica. O acústico, geralmente, é mais acessível, né? E as pessoas que querem conhecer mais a fundo, aí sim, conhecem as outras versões e também são bem interessantes. É interessante porque tem uma universidade, uma universidade grande em pessoas homofólicas. Então, tem, musicalmente falando, tem a pessoa que gosta de rock e roll também, um colega que viu ali conversando, ó, tem umas ideias, sou educador, vamos fazer um projeto. E, assim, a própria situação de dar para esse banco, de um público, assim, Então, a própria banda, já tem essa diversidade, a gente tem o teu foquinho de música normal na China, tem o lance da Danca, o mesmo em dia, já tem a pegada rock e roll. Então, eu acho que representa bem o Brasil, a temática em dia. Então, assim, quando você está em um evento, você tem diversidade, tem o universitário, tem o acadêmico, tem o morador de rua participando, né? Então, é uma coisa bem, bem, eu acho que a banda, não quero ser arrogante, mas eu acho que a banda tem um pouco disso, tem essa brasilidade forte, né? Tem essa coisa moderna do metal e tal, e, ao mesmo tempo, tem essa brasilidade forte. Eu acho que a banda representa legal para todo mundo. É porque cada um de nós, a gente, no caso, tem gente que é nascida aqui, já tem o Sanjo, que ele é de outro estado. Então, a gente meio que, diretamente ou indiretamente, a gente traz as tradições da gente para cá. Que nem eu, sou filho de nordestinos, então tem uma raiz nordestina que a gente acrescentou na banda. Tem a parte musical indígena, que também é interessante, porque as pessoas estão muito acostumadas com o som de fora, né? Acaba importando muita coisa, sendo que aqui a gente tem uma diversidade cultural muito grande e, no nosso caso, a gente buscou a riqueza do Brasil para colocar no nosso som. E aí, como é o plano para o ano que vem? O que vocês acham que estão... O plano da banda para frente, só para a gente fechar mesmo. O plano da banda, alguma coisa para... É, planos para o ano que vem, no caso, a gente já vai começar janeiro com o clipe, né? E a gente... Qual música? É da Aruanãs. Nós iríamos até gravar agora em dezembro, só que a Mãe Natureza não nos permitiu. Chuva. Muita. Então, a gente vai começar já a janeiro com o Gais Total para fazer esse clipe super caprichado. Conhecemos até a locação lá, onde nós vamos fazer. E vai sair uma coisa bem caprichada. É que o nome da música não era para ser revelado. Já que foi revelado em primeiro ano. Ih! Pode ver que... O nome da música não era para ser revelado, já que foi revelado. Ah, mas é o primeiro ano. Criçou nos divulgados. É só falar, quando é que pode? Aí a gente lá na frente divulga. Entendeu? Gente, é isso aí. Agradecer muito tanto a vocês, sei lá, que foi... Eu queria muito, porque é a parte mais legal do trabalho da Crucal, sabe? A gente, às vezes, trabalha do Brasil, estão muito pesadas. E a gente, o apoio ao trabalho da banda, estão reafirmando vocês. Além do gosto pessoal, sou gente, eu tenho meus gostos, né? Tem, é cheio de uma série de conceitos que ajudam pra caramba. Às vezes a gente faz essas coisas e a gente não percebe a amplitude da importância que a gente faz. E como a gente, que é meio periferia dos Brasils, dos Brasis, né? Muita gente fez coisa boa com vocês e passou batido. Então, se hoje a instituição, essa é uma causa, não consegue estar aqui hoje ensinando um fórum, né? Estar dialogando com vários colegas de outros países. A gente tem essa relação forte com a gente da Argentina, por exemplo. E já sempre falamos de uma banda também, a gente chama Raúria. Que é uma banda da Argentina, meio punk rock e tal.